Música A cana dá o açúcar, queima o sal, é o mar Cabeia de pensamento, serve pra libertar Um dia sempre acaba, uma hora sempre passa Não vou pagar o preço, o que eu preciso é de graça O que eu preciso é de graça É de graça Tem tanta areia na praia, tem tanta onda no mar Tem tanta gente achando que não vai encontrar Um jeito de chegar perto do merecido lugar O que eu preciso é de graça É de graça O que eu preciso 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 é de graça Ah, 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 o que eu preciso é de graça Ah, 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 o que eu preciso é de graça Ah, 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 o que eu preciso é de graça